Nessa aula você vai aprender que o acorde Sol Maior é formado pelas notas Sol Si Ré. Sol Si Ré. Essas são as notas que formam o acorde Sol Maior. E fora isso você vai conhecer também a família do Sol Maior, os principais acordes. 1, 4, 5, no dedo a dedo. Você está no dicionário de acordes para que você conheça acordes para tocar mais de 2 milhões de músicas. Aquelas da sua preferência. Quem sou eu? Sou o maestro Adeudo Lopes, querendo te ajudar a pegar na sua mão para que você realmente toque violão de verdade. Gostou da ideia? Então desce o dedo aí, dá um soco no like, porque você estando inscrito, inscrita no canal, aí sim eu consigo ajudar você para que você aprenda a tocar violão de verdade. Tocar violão de verdade? É isso que você quer? E aprofundar mais e mais ainda? Então dá uma olhada aqui no primeiro comentário fixado, que tem o link do meu curso, que vai ser um turbo, vai ser um ajato aí na sua evolução no violão. Aí você vai para um outro nível no violão. Vem comigo porque agora é direto ao ponto na família do Sol Maior. Vou passar para você o Sol Maior, que é representado pela cifra G de gato. Sol Maior, quem as notas que formam o Sol Maior? Sol, Si, Ré. As notas que formam o acorde Sol Maior é o Sol, Si, Ré. Nota! Sonho isolado. Vamos ver como que monta esse acorde? Esse é o Sol Maior, representado pelo G. Dedo 3 no 13, dedo 3 no 13, pausa o vídeo, copia e cola. Dedo 1 no 52, dedo 1 no 52, para o vídeo, copia e cola. Dedo 2 no 63, para o vídeo, copia e cola. Os três juntos você tem o G, que é o Sol Maior. Toda vez que você tocar esse acorde Sol Maior, que é o G, você vai estar batendo aqui no violão, tocando a partir da sexta corda, daqui para baixo, assim, ó. Família do Sol Maior significa que você vai ter sempre por ali, onde você está tocando em Sol Maior, aquela música que você gosta em Sol Maior e tem muitas. Aí você vai estar usando sempre nesse contexto acordes da família, que nesse caso eu vou estar passando os mais importantes, que é o 1, 4, 5. 1 é sempre o próprio acorde, que no caso é o Sol Maior. Quem é o 4? Sol, Lá, Si, Dó. 1, 2, 3, 4. Dó Maior, que acredito que você conheça, mas ele dentro da função agora do Sol Maior. Na família de Sol Maior, nós vamos estar usando o Sol, Dó e Ré, que é 1, o 4 e o 5. Como que faz o Dó Maior? Esse é o Dó Maior, representado pela cifra C de Cebola. Dedo 1 no 21, Dedo 1 no 21, pausa o vídeo, copia e cola. Dedo 2 no 42, Dedo 2 no 42, pausa o vídeo, copia e cola. Dedo 3 no 53, Dedo 3 no 53, dá uma paradinha no vídeo e copia direitinho aqui, ó. Só copiar o que eu estou fazendo. Os 3 dedos juntos, você tem aqui o Dó Maior, representado pela cifra C de Cebola. Dó Maior, que as notas que tem aqui dentro são as notas Dó, Mi, Sol. Toda vez que você tocar o acorde Dó Maior, você vai estar tocando, batendo a partir da quinta corda daqui pra baixo, e fica assim. Fechando a família do Sol Maior, agora os acordes principais, os 3 principais, pai, mãe e filho. Vamos agora pro Ré Maior. Ré Maior é representado pela cifra D de Dado. E quais são as notas que formam o Ré Maior? Lá dentro do Ré Maior, você tem Ré, Fá sustenido e Lá. De novo, Ré, Fá sustenido, Lá. Nota é um som isolado, acorde é o conjunto de notas. Como que eu faço o acorde de Ré Maior? Assim. Esse é o Ré Maior, dedo 2 no 12, dedo 2 no 12, copia e cola, para o vídeo, copia e cola. Dedo 1 no 32, dedo 1 no 32, dá uma paradinha no vídeo, copia e cola. Dedo 3 no 23, dedo 3 no 23, dá uma paradinha, copia e cola. Tá igualzinho? Tá. E os 3 dedos juntos são isso aqui. E aí temos o Ré Maior, representado pela cifra D de Dado. Dentro desse acorde, nós temos as notas Ré, Fá sustenido, Lá. Pode aparecer em outra ordem? Pode, mas o importante é que você tenha Ré Fá sustenido Lá. Aqui, por exemplo, está assim, Ré, Lá, repete o Ré, Fá sustenido. Ou seja, eu tenho Ré, Fá sustenido, Lá aqui dentro. Tenho o Ré Maior. Toda vez que você fizer esse Ré Maior, você vai estar tocando a partir da quarta corda, a partir da nota Ré, daqui pra baixo. Parabéns, porque você está enriquecendo o seu conhecimento, pra você não ter dificuldade em tocar nenhuma música naquele outro tom. Não, você consegue tocar agora mais de 2 milhões de músicas usando esses acordes lindos, maravilhosos, e os principais de cada sequência. Os principais de cada tonalidade. Agora tem mais vídeos aí na sua direita e na sua esquerda. Qualquer um dos dois vai fazer com que você continue crescendo na evolução do violão. Vamos pra mais uma aula, te encontro lá.